Música Oi, meu nome é Suzana, eu sou botânica, que é a ciência que estuda as plantas e o meu interesse em estudar planta aqui no Brasil vem do fato de que o nosso país tem muita diversidade, muitas plantas diferentes, é o país que mais tem planta no mundo todo. Então algumas dessas áreas que tem mais plantas são áreas em que o solo é de pedra e para as plantas é muito difícil crescer em cima da pedra, então elas tiveram que aprender como absorver água vivendo em cima de pedra. E essas plantas, além de viver em cima da pedra, elas também são chamadas de plantas de ressurreição, que elas secam quando não tem água, é como se elas morressem completamente, elas ficam meses assim e aí quando tem água novamente elas voltam a viver. E são muito poucas plantas que fazem isso, muito poucas mesmo, a maioria delas estão aqui no Brasil em cima dessas pedras. Então o que a gente quer fazer agora é entender como que elas aprenderam a viver em cima da pedra para poder, sem água, né, por muito tempo sem água, para poder ensinar outras plantas, que são as plantas que a gente usa para produzir comida, que essas precisam de muita água para crescer, então como é que elas vão aprender a viver num futuro onde a gente vai ter cada vez menos água, cada vez menos chuva em muitos lugares do nosso planeta. Música 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 Música